Tá piscando? Tá gravando? Boa tarde, pessoal! Hoje é dia 29 de 5 de 2017 São exatamente meio-dia e 58 Eu peguei um serviço de Ituiutaba pra Ribeirão Preto Estamos levando um golfe Deu uma batida no para-choque E a gente tá levando pra lá Que o pessoal vai de lá Eu estou no décimo Parada Bonita Décimo de Uberlândia E a gente vai começar Eu vou começar a gravar agora Alguns trechos Pretendo passar na balança Pedágio E talvez a gente grave Certo? Vamos lá Essa ventosa aqui Eu tô querendo pôr ela aqui Aqui Pra pegar aqui assim Porém Ela fica vibrando Então Depois eu vou fazer um teste Ver se vai ficar legal Se vai ficar legal Beleza Vamos lá Parol sempre ligado Outro Parol sempre ligado E aí 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 Outros parceiros de guincho aí vindo HDI Seguros Nossa, acabou com o Duster, hein Era pra mim ter abaixado o aplicativo do, do, da GoPro Era pra mim ter abaixado, pra mim poder ver como é que tá a posição da câmera Que eu troquei de celular E esqueci de abaixar Agora eu não sei se vou apertar legal Talvez assim pegue no pior Olha lá, o caminhãozinho da Porto Que é o que eu trabalho E o do HDI Seguros Deixa eu ultrapassar ele aqui Pra gente filmar, né Olha lá, tem até asa delta Tá vendo ali embaixo, ali ó Olha o para-choque Tem asa delta Pessoal, não tô tirando racha com outro guincho Eu tô andando no meu limite, aqui ó De 90km por hora E alguns veículos tão andando Abaixo Então Então Vamos ver Ele caiu pra oitenta Olha o guencho da rodovia Pessoal sempre que você ver um caminhão parado no acostamento faz isso aqui Não custa nada E você ta evitando um Sempre tem uma pessoa distraída As vezes o cara sai da frente do caminhão Conversando com o outro Quando vê sei lá E eu fico vendo muito Companheiro nosso de estrada Eu sei porque quando eu vou dar socorro na rodovia Eu sinalizo com um giroflex E os cara não da espaço Eles não passam Eles passam grudado A Duster Acabou com a Duster A Duster A Duster A Duster Em 10 robi A Duster Flexibilidade Excitividade A Duster Desculpa a tosse 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 Desculpa a tosse